Eu sinto que no Los Hermanos o tema principal é a despedida da juventude. Deles, minha, que tá atrelada à música deles, a um discurso romântico, é no não que se descobre de verdade. Eu acho que o Los Hermanos tem um discurso muito importante, muito forte, assim, pra quem tá começando a vida. E, ao mesmo tempo, eu acho triste, né? Um casamento que se desfez. Até onde é possível você seguir pra maturidade com o teu grupo de juventude. A gente é contemporâneo da PUC, eu os vi começar, mas a gente nunca foi próximo. Eu sempre fui fã, eu fiz um curta uma vez, onde eu usei a trilha O Bloco de Eu Sozinho, que é um disco deles que eu adoro. Mas sempre assim, nunca houve uma amizade de ir na casa. Eles toparam fazer o filme, mas não é que eles falaram assim, ah, Maria, fique à vontade, ligue a câmera o tempo todo. O que eles têm pra dizer tá na música. Então eles não querem dar entrevista, eles não querem explicar. Isso foi uma coisa que eu percebi na montagem, que eu precisava da música, porque a música dizia muito do que eu tava me despedindo. Eu, de um modo geral, não gosto de documentário com depoimento. Se eu for te entrevistar a respeito de um assunto e te aviso com uma semana de antecedência, você vai pensar o que você vai dizer, aí eu vou colocar você num cenário bacaninha e eu fico achando que é um discurso meio montado. O do Los Hermanos, eu sou fissurada por documentário de banda. Então eu queria fazer cinema direto. Aquele filme do Bob Dylan, do Penn Baker, Don't Look Back. Aquele filme que você consegue pegar o cara compondo, né? Aquele filme que o mais legal tá quando não acontece nada. Eu tenho certeza que eu não vou conseguir agradar todo mundo, principalmente porque eu tô mexendo com os caras que são... É tipo Igreja Universal, né? Uma galera idolatra os caras, né? E eles têm haters também, né? Tem muita gente que odeia o Los Hermanos. E eu queria muito fazer um filme que eles se identificassem de alguma forma. Marcelo e o Rodrigo são pessoas que eu troco mais. E os dois gostaram muito porque acharam que é um filme cool, assim. Que é um filme discreto. Que é um filme que poderia ter sido feito por eles.